E aí família, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal, aquele vídeo muito inspirador que é sobre o canto que vocês desenham né Eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo, eu deixei mais de uma semana a foto oficial aí no nosso grupo do Facebook Então se você não viu, eu sinto muito, se você queria postar o seu cantinho de desenho aí e não conseguiu Eu sinto muito, porque eu deixei mais de uma semana aí no canal, falei no canal não, no grupo Falei lá no Instagram também né, sobre a postagem, vai lá no grupo, posta o seu cantinho e tudo mais Conta a sua história, deixe link do Instagram, do Youtube, coisas que eu sempre falo pra quem gosta aí de divulgação Pra quem me pede né, ah Thiago divulga o meu Instagram, divulga o meu canal, tá aí a oportunidade Eu sempre deixo a oportunidade aí, só que muitos nem observam isso Mas enfim, gostaria de dizer a vocês que esse canto aqui nem sempre foi assim Teve uma época, logo no começo do canal, que eu me senti muito motivado a transformar esse cantinho Eu pesquisei sobre tudo isso daqui galera Pra quem é novo aí no canal, não viu, os vídeos estão aí no canal Eu não vou conseguir deixar os cards aí pra vocês só clicarem e serem redirecionados ao vídeo Mas é só ir lá no começo do canal que vai tá o especial, alguma coisa assim Sobre o meu cantinho né, como eu gravo meus vídeos, alguma coisa assim, eu não me lembro galera Mas eu gravei uns 3 vídeos relacionados a isso aqui Pra quem não sabe, isso aqui era tudo cinza, tudo cinza mesmo No começo do canal só tinha 2 quadros aqui, 3 eu acho, 2 ou 3, a foto vai tá passando aí pra vocês Com o decorrer aí do tempo, eu fui transformando Galera, eu não gastei 100 reais pra transformar tudo isso daqui que vocês veem Tirando a mesa, não contando com a mesa Sem a mesa, eu não gastei nem 100 reais galera Então foi um investimento que eu não me arrependo Eu sei que eu tenho muito a melhorar em relação a isso Em relação a iluminação, em relação a gravação, câmera e por aí vai Mas é com o decorrer do canal que eu vou melhorando isso Tanto que eu já melhorei muita coisa Pra quem não sabe, no começo do canal eu só gravava com o celular Hoje em dia eu gravo com essa linda webcam que me ajuda muito aí nos vídeos Faço uma brincadeira aí com o celular e com o webcam Então isso daí é com o decorrer que você vai pegando a manha, o jeito e modificando aí né Então eu queria muito mostrar pra vocês primeiramente o meu cantinho E depois mostrar o de vocês né E contar a história de vocês E a minha maior dificuldade em relação a tudo isso Foi incentivo e iluminação As duas principais assim Porque iluminação galera é um ícone assim Do desenho, da gravação, nem canal Que é muito importante Se você não tiver uma iluminação boa Você não consegue fazer vídeos de qualidade né Ou desenhos de qualidade Speed draw né E outros determinados assuntos aí do canal Espero que vocês gostem desse conteúdo Fiquei muito feliz de ter conhecido cada cantinho aí de vocês Vai ter uma surpresa pra alguns Porque vai estar registrado aí no canal E vai estar registrado lá no grupo também Eu salvei a postagem que eu fiz Então eu vou entrar em contato com alguns Vai ter uma surpresa aí com alguns E espero que vocês gostem do vídeo Ah e lembrando Se você não gosta de vídeo longo né Eu recomendo a você não assistir esse vídeo E ir pra outros vídeos aí no canal mais curto Porque esse vídeo vai ser muito longo Porque eu não tô com pressa né Pra gravar esse vídeo Eu não vou fazer partes Então eu nem vou falar correndo Sobre o canto de vocês Então esse vídeo é específico Aquele que gosta de assistir vídeo longo E quer conhecer o local de trabalho Dos amigos aí Artistas do mundo inteiro Fechou? Então é nóis Então vamos lá família Começando aqui com a postagem né Ei você que desenha Acabei de ter uma ideia De vídeo Muito inspiradora Poste abaixo uma única foto Do seu cantinho de desenho Onde você produz suas artes Mas tem que ser aquela foto linda hein Era pra vocês capricharem Já aproveite e fale Se tem canal Página ou Instagram E conte um pouco do seu canto Dificuldades, conquistas, sonhos etc Foi uma postagem meio simples né Mas com um objetivo bem simplificado E começando aqui com Ângelo Oliveira Muito da hora Eu vou abrir sua foto aqui né Primeiro eu vou ler sua legenda Calma aí Sua legenda Aí onde tudo cria forma Desenhando com o básico Sempre tentando dar uma melhorada A cada desenho O Instagram dele ó Aqui acima da foto Sigam ele galera Muito legal o seu cantinho Viu mano Viu que você tem uma parede preta Com uma tag ali De branco ali no cantinho Muito legal seus potinhos de Lápis Gostei demais Da hora Você é da DC né Nada contra Muito legal mano Parabéns Viu Vou cancelar por aqui galera Porque eu tô gravando a câmera A foto O vídeo A captura de tela do computador Então vai sugar uma memória RAM Próximo é o Ao Carlos É bem simples Mas é o que eu tenho Já passei muita coisa boa aí Muitos erros e acertos Muitos dos acertos Foram graças aos Vídeos seus Tiago E hoje agradeço muito a você E a esse cantinho Que me ajudou muito Eu que agradeço Maninho De todo o coração Só tomem cuidado Na hora da foto né Tirem a foto Sempre na Horizontal Muito legal viu Parabéns maninho É Quando eu comecei Com esse canto aqui Como eu já falei No começo do vídeo Era bem simples mesmo Eu só tinha tipo Os materiais basicão Não tinha E nem tinha Essa luz Que vocês Não Acho que muitos Não viram né Mas essa luz Eu não vou pegar Porque senão vai travar tudo Uma luminária Basicona Que eu tenho aqui de mesa Nem ela eu tinha Mas eu comecei Do baixo também Basicão Eita Gagueira Parabéns E o Carlos É assim mesmo Conforme você vai evoluindo Quando você tiver já Nenhum Não nenhum No seu objeto Porque a gente Nunca para galera Isso aqui ó Isso aqui não parou ainda Pra mim Não é desse jeito Que eu quero deixar o cenário Então a gente nunca para Mas quando a gente Consegue deixar o cenário Mais da hora A gente volta lá Naquelas primeiras fotos Que a gente tirava Quando era tudo Basicão E fala Como a gente evolui Em relação a tudo Então eu gosto muito De foto Por causa disso E é por isso Que eu fiz esse vídeo Aqui com vocês Porque daqui um tempo Eu vou fazer ele de novo E eu quero ver Se vocês mudaram Alguma coisa E por aí vai Próxima queda Iara Souza Deixa eu ver Se você deixou Alguma nada Na descrição Mas deixou Seu cantinho Aí né Muito legal Bonequinha articulado Adquiri o meu Esses dias Gostei demais Quero pegar aquela mão Não sei se Muitos de vocês já viram Mas é essa parte aqui Da mão Quero os dois Porque eu vou começar A criar alguns desenhos De minha própria autoria Então eu preciso muito Desse bonequinho Que serve pra isso Muito legal Viu Iara Fique que você estuda E desenha Não dá pra ler O que está escrito Na foto Mas parabéns Viu Próximo é do Isaías René Desenho na cabeceira Da cama Pois é o espaço Que eu tenho disponível Mas é muito ruim Pois é um pouco Não Pois é muito pouco espaço E acaba se tornando desconfortável E trazendo dores no corpo Por causa das posições Que eu fico Para poder desenhar Meu Instagram Isaías Double Cup Muito legal A sua Mesa O seu canto Que você tem disponível E muito legal O que você colocou Na descrição da foto Que é a sua Maior dificuldade Eu passei muito Essa dificuldade Também Ao decorrer do vídeo Eu vou falando Algumas coisas Que eu vou lembrando Eu não falei No começo do vídeo Então eu vou aproveitar Eu tinha muita dificuldade Na mesa Porque eu desenhava Na mesa da cozinha E era muito gelada Era de mármore Ainda é Porque ela ainda existe Mas era muito ruim Porque eu apoiava A minha mão aqui Eu passava muito frio Porque ela é gelada Então ela é muito desconfortável E ela era escura Ela é escura Então Isso tudo Influencia no desenho Então Fora as costas Que doia pra caramba também Mas eu imagino Você aqui Deve doer pra caramba Suas costas aqui Caramba Mas parabéns E Isaías Muito Meus parabéns Pelo seu esforço Em meio a dificuldade Você ainda continua Com o seu sonho Próximo aqui é do Edpolate Instagram Deixou aqui Esse foi esperto É assim que eu peço Pra vocês deixarem Vocês que querem Uma divulgação E o canal dele Eu recomendo Porque eu sigo O canal dele Eu acompanho O trabalho dele Ele desenha demais Ele desenha demais Há muito tempo Eu conheço ele Então recomendo Esse é o meu cantinho Me sinto muito bem Aí O que me falta É só iluminação E uma cadeira boa Em iluminação Mano Pra você Eu indico Uma luz Eu vou indicar algo aqui Uma luz Que venha Eu acho que você deve ser Destro Você pode prender Igual você prendeu Aquele suporte de celular Aqui Você pode prender Uma luminária Mais forte Do que essa sua De LED Essa sua de LED Eu não recomendo muito Porque ela é Meia fraca E pra você Que tem canal Eu recomendo Uma mais forte Não sei se muitos Percebem aí Nas minhas introduções Do vídeo Mas eu tenho Uma muito grande Aqui de cima E antigamente Eu usava uma Softbox Em cima aqui Do desenho Então Conforme foi passando Eu fui melhorando Fui vendo Ah isso aqui É melhor pro canal Isso aqui não é Então eu tirei No próximo cenário Que eu vou fazer Eu preciso Ainda estudar Sobre iluminação Lá vai ser Outro esquema Outras posições Então Eu vou Ter essa batalha Novamente Igual Igual A que eu tive aqui Então É essa a dica Que eu te dou Maninho Vamos dar um zoom Aqui Muito legal Seu cantinho Sua mesa é muito top Muito espaçosa Também Pelo que eu percebi Cabe um notebook Notebook Eu acho que é um notebook É o notebook É que tá uma Ah só deixar aqui O notebook Acabe de boa É maior que a minha Sua mesa Em relação a Muito da hora Muito da hora mesmo Gostei dessa prateleira Dá pra deixar os materiais De boa ali né Caramba Gostei da sua mesa Parabéns Parabéns E o Edipo Edipo Seu nome é Edipo Mesmo Sempre tive essa curiosidade Em relação ao seu nome Sabia Parabéns Maninho Nossa Vou deixar um curtir Aqui na foto De cada um de vocês Calma aí Calma aí Calma aí Próxima queda O João Lucas É bem simples Mas aqui Nesse canto Eu desenho O que sinto O que sinto Já pensei em desistir Até de desenhar Mas era só uma parte Foram desenhos bonitos Desenhos feitos Feios Mas não vou desistir Até chegar aonde eu quero Galera Eu tô meio que gaguejando Às vezes Porque aqui é muito frio Onde eu moro E eu esqueci de pôr a blusa Eu não vou pôr a blusa agora Então Como tá muito frio Fica assim ó Vamos dar um zoom Aqui na foto do João Muito legal Seu cantinho Maninho E nada melhor Do que A gente se sentir bem Em um determinado local Na casa né É muito importante isso Parabéns E o maninho Próxima queda O Fábio Souza Não deixou nada Mas vamos dar o zoom Aqui na foto dele Uma prancheta Acho que feita Por ele mesmo Muito legal Principalmente Essa Esse suporte Aqui Não sei pra que você Use esse suporte Eu acho que é pra gravar Não sei Mas parabéns E o maninho Pela iniciativa Ah você deixou O link Abaixo Maninho Aí vai Da pessoa Querer clicar ou não Você deveria ter deixado Eu acho que é Seu canal aqui Mas o nome do seu canal Deve ser Artes Fábio Você deveria ter deixado O nome do canal E o link Embaixo Próxima queda Do João Não Tiago Santos Eu queria ter um O lugar onde Não precisa você ter um canto De desenho Estilo meu Estilo de alguns Que eu já mostrei aqui Basta você ter um canto Onde você desenha Não precisa você ter um Se você tiver Se você desenha na mesa Da sua casa Da cozinha Era só tirar foto Da mesa Da casa Da cozinha Era só isso Era pra mostrar Aonde vocês desenham Entendeu? O intuito desse vídeo O lugar onde eu mais fico Gustavo Oliver Isso aqui eu achei Muito da hora Sua mesa Porque ela é bem espaçosa Eu gosto de mesa espaçosa Eu odeio a minha mesa Porque é uma mesa Muito curta Então Eu bato direto Nas coisas Eu não tenho muito espaço Então ela não é relacionada A desenho Essa mesa aqui E pra Na minha opinião Nem pra computador Eu não sei Quem foi o criador E nem sei da onde Eu tava com a ideia De adquirir essa mesa Mas parabéns Pela sua mesa Maninho Gostei demais Da largura dela A sua luminária Deve ser muito boa também Parabéns Viu maninho E você deve desenhar Em A3 Aí sim Não é aí Que desenho Pois isso é onde guardo Desenho na mesa Da cozinha E um dia Quero trabalhar Com o desenho Sendo design Ou tatuador É isso aí maninho Já fiz muito isso De guardar Todas as minhas coisas Em um determinado local E desenhar lá na cozinha Onde eu já disse pra vocês Era muito engraçado Porque Todo dia Quando eu chegava De serviço Eu pegava Todo meu material Aí ia Jogava todos os lápis De cor no chão Eu jogava no chão Não deixava na mesa E na mesa Eu deixava só o notebook O celular E a folha A prancheta A prancheta não Que nem prancheta Eu desenhava Eu desenhava direto No caderno mesmo Dá um zoom Aqui na sua foto Muito legal Maninho Caraca Tem até apontador A manivela Quero muito adquirir Um apontador desse Só que eu quero Um elétrico Não quero esse De manivela Tô ainda Em busca De algum Né Depois eu vou pesquisar Mais Parabéns E o William Cesar Próximo aqui Deixa eu ver Se eu tivesse um E postaria uma foto Mas não tem Claro que você tem Se você desenha Você tem Viu maninho Próximo aqui É do Abiezer Alves Esse aqui É um mito Aí né Bom Esse é o meu cantinho Lembro de quando comecei E não tinha nada Praticamente apenas Uma caixa de lápis Da Maped E folhas de ofício Mesmo assim Estava feliz Com o que tinha É isso aí maninho Era o suficiente Pra me fazer feliz E me deu a chance De poder fazer Os desenhos Que faço hoje em dia Na medida Que o tempo Foi passando Eu fui conquistando Materiais novos Lápis Lápis novos Folhas novas Etc Minha primeira caixa De lápis De 60 cores Foi meu pai Que me deu Ele batalhou Pra comprar pra mim Até que um dia Ele chegou em casa E me deu Fiquei tão feliz Hoje em dia Eu compro diversos tipos De lápis E materiais Que facilitam O processo do desenho Não foi fácil Não é E nunca vai ser Como diz A música do Projota É isso aí maninho Deixa eu dar um Eu falei Que era uma questão De tempo E tudo ia mudar E eu lutei É isso aí maninho Parabéns Pelas suas palavras Lindas aí Valeu irmão Tamo junto sempre Canal Abiezer Alves Recomendo o canal dele Instagram Abiezer Underline Arte Recomendo também Já fez parceria aí comigo Desenhamos Joker Juntos Já apresentei o trabalho dele Em outros vídeos aí Do canal também E vou dar um zoom Aqui na foto dele Vou aproveitar pra dizer Algo pra vocês Que eu li numa postagem Não é relacionado a desenho Era relacionado a casa Mas Eu não vou lembrar De tudo que a mulher escreveu Mas ela escreveu Coisas tão lindas Galera Que Eu fiquei emocionado Na hora As vezes a gente reclama Que nem eu reclamei Dessa mesa agora Eu reclamei por quê? Porque eu tenho Muita dificuldade Em relação a Bater na mão Espaço onde deixar Os materiais Eu fico todo torto Em relação a Várias coisas aqui Mas eu reclamo Mas eu amo Essa mesa Porque foi através Dessa mesa Que eu criei O que eu tenho hoje Que é o canal Que eu criei Que eu tenho Tudo que eu tenho hoje Então As vezes O que a gente tem O basicão Que a gente tem É o sonho De uma pessoa Que queria ter apenas Aquilo que a gente Reclama que tem Não sei se muitos Me entenderam aí Ou seja Nunca reclamem galera Assim Tipo com um ódio Sabe Se for eu da boca pra fora Igual eu reclamei Aqui dessa mesa agora Tudo bem Que nem eu reclamo Da iluminação Desse lugar Porque é um lugar Se você apagar qualquer luz Eu não vou apagar aquela Porque senão Eu vou tropeçar nos fios Mas tem três luzes aqui Ligadas pra minha cara Galera Pois é um lugar muito escuro Então exige muita iluminação Então eu reclamo disso Mas é um lugar Que eu desenrolei E eu consigo trazer vidros Aqui pra vocês Então em relação a isso Que o Abiazer falou também É muito importante Porque independente Se você tem uma mesa De desenho Se tem um computador Pra editar vídeo Se tem um celular bom Pra tirar foto Se tem material profissional Pra desenhar Não reclamem galera E agradeçam a Deus Porque o que você tem Hoje em dia Pode ser o sonho Que uma pessoa Que tá lutando muito Não tá conseguindo ter Então isso é muito importante E tudo é questão de tempo Galera O tempo aí é O básico de tudo Ao decorrer do tempo Que você vai conseguir Outras coisas na sua vida E o canto do Abiazer aqui É muito grande Muito top Ele colocou alguns quadros dele Inclusive tá o quadro Da nossa parceria aqui No meio Do Joker Parabéns Abiazer Sou muito seu fã Você não faz ideia disso Mas eu sou muito seu fã Eu gosto muito De ver a arte sua Quero muito um dia Te conhecer Como eu já te disse Quero muito fazer Um desenho junto com você Eu sei que é meio Não impossível Mas é meio difícil Porque você mora Muito longe da minha casa Mas um dia Eu quero te conhecer E parabéns Pela sua atitude Porque você é um Cara jovem Que tem muito ainda Pra conquistar ainda Nessa vida Tá de parabéns Irmão Vou postar foto Do meu sofá Se você desenha nele Maninho Não tem problema Não tem um cantinho De desenhar Desenho em cima Da minha cama Poderia postar Eu também não Eu faço na mesa Da cozinha Como eu disse Poderia postar também Próximo é do Vitor Gabriel Instagram Vitor Underline AC021 Então Esse é o meu cantinho Muito recheado De figuras de ação Me inspirei no seu Para criar o meu cantinho É isso aí Maninho Parabéns É isso que eu digo Para vocês Quando eu criei Algumas coisas Aqui do meu canal Eu vi um canal De outra pessoa Em relação a iluminação Então Aquele vídeo Que eu vi Dessa pessoa Me motivou muito Então eu Fui buscando isso Fui buscando aquilo E hoje em dia Isso tudo que vocês Vem aqui Foi De muitos É o resultado De muito esforço E muito trabalho Mas eu fico muito feliz Viu E quero muito Inspirar muitas pessoas Porque Isso tudo que eu fiz aqui Galera Eu não gastei muito Então É trabalhoso Mas não caro Entendeu Trabalhoso é Mas parabéns E o maninho Gostei da sua prateleira Aqui Com alguns Algumas latas De Coca-Cola Dos Vingadores Queria muito Ter adquirido Essa coleção Mas quando eu vi Já Já tinha acabado Alguns lugares Ainda tem Mas Agora já era Parabéns Irmão Tamo junto Próxima aqui é Do Jonathan Daniel Fazer o que? É simples Mas tá aí Talvez a maior dificuldade Estava em ter realmente Uma mesa para desenhar Aí peguei a mesinha Do PC Mesmo Agora já é um pouco Mais confortável Mesmo sendo meio apertado Pra inundação Uso uma Ah iluminação Uso uma lâmpada Com um adaptador Pra tomada E como base Eu uso uma tábua De cortar carne Na verdade É De vidro Talvez a maior Carência de material Seja nos lápis de cor Mas agora Já fiz um pedido E estão para chegar Melhor canto Do meu quarto Meu sonho É sempre poder Ter materiais melhores Não que isso Seja desculpa Para não Desenhar e evoluir Mas é um sonho Por exemplo Ter alguns marcadores Da Copic Lápis da Prismacolor Uma lata completa De lápis graduado Um monte de bloco De folhas Próprias para desenho E principalmente Evoluir E aprender Cada vez mais Com ou sem material É isso aí Maninho Gostei das suas palavras Viu Parabéns Jonathan E mano O simples Se torna Algo Completo 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 Mesmo Eu sempre Bato nessa tecla Porque É muito importante Quando eu comecei Com esse canal Eu tinha apenas Lápis Lápis da época Que eu estudava Da Faber Castell Muito antigos Tanto que não tinha Nem nome no lápis Só para vocês terem Uma ideia E eu tinha Folha de sulfite Um bloquinho De folha da layout Que eu tinha comprado Da CanSom E uns lápis da Stadler Horríveis galera Horríveis Então Era algo simples Mas que hoje em dia Eu consegui conquistar E com o tempo E é isso aí Maninho É com o tempo Viu Parabéns E Nunca desista Desenho na cama Nem vou clicar Porque senão Vai travar tudo Um dia Eu compro uma mesa Hoje em dia Na mesinha do computador Postagem do Jonathan Uma mesa no meu quarto A foto está longe Mas é A mais bonita Que eu tenho Do lugar Instagram Ismael Espera aí Ismael 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 Nossa Eu achei que era Lima Por isso que eu li Meio lento Nossa Tem um negócio Aqui no meu olho Maninho Seu canto Não vai dar Para mostrar muito Porque você tirou Uma foto escura Eu sei que está longe Mas poderia Ser uma foto Colorida Acho que seu cantinho É muito top Gostaria muito De mostrar para a galera Aqui Mas não posso Falar nada Porque não dá Para entender nada Mas muito obrigado Pela participação Próxima Que é do Denis Carvalho Postou uma foto Dos desenhos Deve ser o canto Dele ali atrás Não era para postar Foto de desenho Galera E sim do canto Onde vocês desenham Então não posso Falar muito Do seu canto Aqui Maninho Meu cantinho É esse Aí resolvi tirar Uma foto Com os desenhos Em cima Porque ele é Bem simples Eu não tenho Uma mesa Uso um tipo De estante Sempre desenhava Na cama Ou algo do tipo Por não ter Uma mesa Então quando eu Me mudei Meu pai Me deu essa estante E uma cadeira Está meio quebrada Por isso não está Na foto Mas enfim Já é um começo E espero conquistar Mais para melhorar Esse meu cantinho De produção Esse aqui eu conheço Que é o Andrelsan Muito tempo Eu conheci ele também Parabéns Maninho Pelas suas palavras Não dá para falar Muito da sua mesa Mas Parabéns Pelas suas palavras Gostei muito Do que você escreveu Aí E é isso aí Maninho É bola para frente Correr atrás Progresso E nunca desista Viu Eu lembro que Quando Antes de ter canal Eu desenhava De bruxo Galera Eu tinha mania De fazer meus grafite Que eu já mostrei No canal Eu espalhava Os lápis De um lado Na cama Abri o caderno Assim E ficava assim Ó Mó tempão Desenhando Aí tinha vez Que eu enjoava Eu sentava Encostava na parede Nossa Teve muita Muita posição ruim Que eu já desenhei Nessa vida Eu queria achar Uma foto Eu deveria ter pegado Ela antes de gravar Esse vídeo Para mostrar para vocês Ela está aqui em casa Essa foto Em breve eu mostro Ela em outro vídeo Aí do canal Mas é No quintal de casa Sentado em um banquinho Super pequeno Com uma par de lápis Na minha frente Assim ó E um caderninho E eu lá Todo torto Com bandana Com boné assim Para trás Todo torto Desenhando De blusa Nossa Era bem Bem sinistra Essa foto Mas é muito antiga Próxima Que é do Lincoln Barreto Então É um lugar simples Porém aconchegante Passo a maior parte Do meu tempo aqui O telefone está tocando E eu não vou atender Vamos continuar com o vídeo Tenho uma boa iluminação E a mesa é espaçosa Demorei para conseguir Ter um lugar Que eu realmente Me sinta à vontade Desenhando Sucesso com o canal Tiago Instagram Lincoln 7 Underline 7 Caso queiram seguir Sigam o brother aí Muito obrigado Pela participação Irmão Muito obrigado Por essa foto Muito da hora Seus potes aí Muito legal Sua coleção Gostei demais Muito legal O que seria Esse cano aqui Acho que é um suporte Da Luminária Acho que é Luminária caseira Eu quase fiz uma Uma do Mario Assim Não sei se muitos Já viram Em algum lugar Mas tem uma do Mario Assim muito legal Parabéns E o irmão Sucesso Daora os cubos Mágica Em Próxima Que é do Rudinei Silva Meu cantinho Meu mundo O meu O meu Não vou nem postar É a mesinha do PC É a mesinha do PC E coloca um caderno velho Como um prancheto Poderia ter postado Irmão Jonathan Oliveira É aqui Que o trabalho é feito Bem simples Desenho deitado mesmo Pois tenho Paraplegia E pra mim É mais fácil Comecei muitos anos Atrás Mas tava parado E esse ano Depois de assistir Seus vídeos E de outros Desenhistas Me animei E voltei a desenhar E só nesse ano Minha evolução Foi muito grande Agradeço A Deus Por isso É isso aí Irmão Instagram Jonatas Oliveira Do Pera Jonatas Underline Oliveira 220 Caraca Maninho Não dá pra entender Como você desenha Aqui Não dá pra saber Eu acho que você Usa Esse colchão Deitado aí Como Mesa Mas é isso aí Maninho Eu gostei Dessa aqui A carta de Deus Galera A carta escrita De Deus Pra gente ler A Bíblia A grande Bíblia Parabéns Irmão Sucesso Que Deus te abençoe A todos vocês E tamo junto Sempre Luan Bernardo Esse é o meu cantinho Perto da minha cama E do meu PC Uma mesa usada De uma antiga Lan House Da minha tia Que cortei E adaptei A meu favor Na parede Algumas cópias De desenhos Meus Um escudo Viking Feito por mim Mesmo E um pequeno Machado Na mesa Um desenho Em andamento Do cantor Belchior Uma luminária Feita por mim Mesmo Também Que por acaso Deu muito trabalho Até eu descobrir O melhor jeito Minhas Pastas Lápis Canetas E marcadores Etc E é aí Que eu faço O que mais gosto Esqueço um pouco Dos problemas Não pego encomendas Pois eu gosto De desenhar Com inspiração E odiaria ver isso Como um trabalho Onde eu seria cobrado E dependeria Dependeria disso Enfim Esse é o meu lugar Preferido Neste mundo todo Meu Instagram The Arts Ben Bernie Ponto Art Underline Parabéns Irmão O que eu admiro Muito Em relação A artistas Que não só desenham Mas fazem Outras coisas Também É isso aí Feito Por mim Mesmo Essa luminária Eu já estou ligado Como que é Já vi Em alguns tutoriais Aí também O escudo Que ele disse Também Muito da hora Maninho Parabéns Parabéns De coração Ficou muito da hora Muito inspirador Tudo isso Parabéns Não tenho nem o que falar Parabéns Luan Bernardo Artistas como você Que eu Admiro muito Não tenho canto Desenho na mesa Da sala Às vezes Na escribania Era só ter tirado foto Era só ter tirado foto Era só ter tirado foto Não posso Grupo de desenhos Bem-vindo a todos Não, não, não Não era pra postar isso Bom O que dizer Sou mais um sonhador Que quase aos 40 Despertei para o que quero Ser daqui pra frente Desenha-se Tatuador profissional Não quero ser mais um Por isso Ainda não comecei Estudo 6 horas por dia Ou mais Sobre arte Em diversos segmentos E consigo absorver Muitas coisas Em pouco tempo Tenho facilidade Para aprender Observando Em pouca semana Já me senti à vontade No grafite Resolvi mudar Para o colorido Pois oferece conhecimento Das cores Para aplicação Na pele Meu canto é simples E humilde Mas acredito ter Um futuro promissor Pela frente Aprendo muito A cada dia E não pretendo Parar até que Meu nome seja ouvido Fora do Brasil É isso aí, maninho Comecei em 3 de abril De 2019 Até então Nunca tinha feito Um rosto Ainda não tenho canal Tenho apenas Uma página no Instagram Aqui deve ser O Instagram dele S.ViniArts Deixa eu clicar aqui Para ver Isso aí, irmão Que quadro top Na parede Caraca E eu queria ver Esse desenho De perto, hein Parabéns, irmão É isso aí Não desista Eu sei que Você deve ter pensado Muito, né Para dar início A essa decisão Na sua vida Não desista Não é fácil Mas não é impossível Basta Ó Batalhar, batalhar, batalhar Beleza? Parabéns, irmão Muito lindas Suas palavras Próxima aqui É do Arthur Martins Está aí O meu cantinho Da arte Sei que é humilde Mas já fez Muito desenho legal E agora estou Terminando o Alter White Meu sonho é conseguir Evoluir meus desenhos Que é uma coisa Que eu amo fazer Muito obrigado, Thiago Por criar este canal Que já me fez Aprender muitas coisas Sobre desenho Instagram Arthur Eu que agradeço As coisas vão estar Vão estar diferentes Vão estar diferentes No vídeo lá E eu ensinei a fazer Esse Não ensinei Mas eu expliquei Como que Que se faz Uma divisória De lápis dessa E ele fez Caraca Que da hora Parabéns, viu Tamo junto, Arthur E eu que agradeço Dmitter Diniz Aí pessoal Esse é o meu cantinho Um lugar que eu tenho paz Pois cada dia É um É um Luta É um dia de luta Diferente E quando estou aqui Desenho Desenho Esqueço de tudo Meu Instagram O link Tá aí Pra quem quiser seguir Recomendo Vocês irem lá Caraca Maninho Que top Seus desenhos Você deve olhar A referência pelo PC Eu não consigo Desenhar Olhando a referência Pelo PC Só o esboço Mas na hora de colorir Eu gosto de colocar O celular Pois eu aprendi assim Então eu não consigo Desenhar de outra forma Eu pretendo Aprimorar isso Mas eu gostei Viu Parabéns irmão Sua mesinha é top Próximo é do Fábio Pereira Não tem um canto Para desenhar Sempre Desenhei Na cama Ou sentado no sofá Com apoio de almofadas Eu comecei a desenhar Por conta de meu Falecido pai Soube que ele era um desenhista Quando eu era pequeno Isso é a única coisa Que tenho dele presente Então faço isso Porque gosto Que as pessoas Vejam que o único Filho dele Também desenha E desenha muito Estou meio parado Por conta de desânimos Mas aos poucos Estou voltando Não deixou o quanto dele Mas gostei muito Das suas palavras Maninho Porque eu me identifiquei Muito com o que você escreveu O Instagram dele é o Fabio.p.arts Deixa eu clicar na foto dele aqui Desenha demais Demais mesmo Tua bala no preto e branco E em relação a isso Galera Pra quem não sabe Meu pai é falecido Faleceu há 4 anos Atrás E um dos sonhos dele Era me ver Trabalhando com arte Me ver assim Tipo grande na arte Galera E ele sempre falava isso Pra mim Ele foi uma pessoa Que eu não tive muita convivência Porque eu não fui criado Com ele Mas todas as vezes Que eu via ele Ele sempre falava Um dia você vai ser famoso Um dia você vai ser conhecido Um dia você vai Ajudar muito O pai com o dinheiro Que você ganha com a arte Isso e aquilo E ele era um artista Galera Meu pai Ele trabalhava com Impressão De livros Ele trabalhou até Pra Faber Castel Em relação a Materiais Sabe Ele imprimia Tipo foto de A A A estampa Da caixinha de lá Essas coisas Sabe Ele era impressor Então Ele não conseguiu ver Que eu criei um canal Que eu comecei no realismo Que É Eu tenho tudo isso Que eu tenho hoje Né Que eu tenho muitos seguidores Muita inspiração Vinda de vocês Muitas pessoas Me reconhecendo na rua Ele não conseguiu ver nada disso Sei que ele está vendo De outro lugar Mas não pessoalmente Não consegui Conversar com ele Sobre isso Sabe Então eu me identifiquei muito Fábio Pereira Pelo que você escreveu Porque Eu queria muito Que meu pai visse Tudo isso Que eu conquistei Hoje em dia Mas infelizmente Ele não viu Porque seja feita A vontade de Deus Deus quis levar ele Mais cedo Mas eu quero muito Um dia Conseguir Sabe Viver da arte Mostrar pro meu pai Que eu consegui Ser aquilo Que ele tanto falou Pra mim Na minha infância E ele foi uma pessoa Que me deu muito incentivo Galera Desde criancinha Ele sempre falava Pra as pessoas Meu filho Meu filho Só de ver uma imagem Ele copia ali Desenha Ele amplia Deixa ela pequena Porque eu tinha Muita facilidade Desde criança Em olhar a imagem E copiar ela Igualzinha Só de olhar Galera E ampliar ela E deixar do mesmo tamanho Ou menor ainda E ele sempre falava Isso pras pessoas E ele falava Que eu fazia rosto Mas eu nem fazia rosto Mas ele gostava Sabe De me pôr lá em cima Então Ele foi uma pessoa Que me deixou Muito animado Nessa caminhada E me deu muito incentivo Rodrigo Osman Mansky Não tenho Cantinho certo Uso a mesa Da cozinha Mesmo Página Dificuldades Bem muitas Mas a principal É dificuldade visual Tenho apenas 25% de visão De um olho No outro Zero Galera Imagina isso Galera Eu fico imaginando Essas coisas Sabe Mas estamos aí Abraço Thiago Observação O Tony ficou top E quanto ao tempo De vídeo Tá ótimo Muito obrigado Vou falar da sua história Primeiro maninho Vocês aí Que estão ainda Assistindo esse vídeo Vocês já imaginaram Você ter 25% De visão De um olho E do outro Ter zero Caraca Maninho Bagulho Deve ser louco Não consigo nem Imaginar E olha o desenho Que ele faz Ele não tirou foto Do canto dele Mas tirou do desenho E eu tô clicando Pra mostrar que Em meio As dificuldades Ele não tem o canto E não tem Uma visão 100% Dos dois olhos Dos dois olhos Galera E olha os desenhos Que ele faz Parabéns Hugo Rodrigo Você é uma inspiração Pra mim Vocês não fazem ideia Mas tem pessoas Que são inspiração Pra mim Parabéns E falando aqui Do Tony Galera Muitas pessoas Reclamaram Do tempo Reclamam De outros vídeos Que eu demoro Mas o canal Articodriguez Vai continuar assim Eu não ligo Eu Às vezes Eu encurto Alguns vídeos Que eu sei Que muitas pessoas Não vão assistir Ou vão pular Ou isso e aquilo Mas vídeos Que nem esse Que se a pessoa Quiser assistir Assiste Se não quiser Não assiste Não vou encurtar Em relação Aos novos Speed Drawlers Aí do canal Vai ser tudo 20 minutos 15 Quem quiser assistir Assiste Quem não quiser Não assiste Eu não vou mudar Eu sei que Fez muito sucesso Do Tony Me animou muito A continuar Esse estilo de quadro Tá quase batendo 5 mil likes Pra mim soltar Já o próximo Que vai ter Muita dica legal Aí Só tô esperando Aí né Mas vamos lá O próximo aqui É do Carlos Júnior Eu não tenho A foto salva Então printei Do meu Insta Instagram Dodô.desenhos Minha namorada Me ajudou A fazer a mesa É uma porta De um guarda-roupa E a prancheta É um quadro liso Que eu coloquei Dois apoios atrás Vamos clicar aqui Caraca Maninha Esse quadro É aqueles quadros Que escreve Com canetão Você colocou Um papelão Caraca Isso aí Dá pra deixar Esse canto top Pinta essa mesa De preto Com uma tinta Passa uma batida De pedra Antes Depois vem Com uma tinta A base de óleo Tinta base de óleo Uma coisa assim Pinta ela Que fica Top Mas se você gosta Assim De boa também Parabéns pelo seu cantinho Viu Inspirador Irmão Próxima que é do Antônio Lisboa Filho Feito com estante Usada Quando chove Cubro todo Todo com lençol Tudo adaptado Mas gosto Mas gosto Meu Instagram Antônio Lisboa Filho Maninha Eu queria te perguntar Uma coisa Eu vi sua postagem Eu queria te perguntar Por acaso Fica Em algum determinado Local da sua casa Que chove Ou tem goteira Sua casa Não sei Muito top Ia ficar top Aqui Colocar um monitor Aqui ó Pra Observar a referência Através dele E desenhar Só nesse espaço Um espaço Muito bacana Parabéns irmão E Me responda isso Por favor Próxima que é do Dalvan Kubiaki Ainda não tenho Meu canto Para desenhar Um dia vou ter Vai sim mano Gostei demais Da sua improvisação Aqui Já vi muitas pessoas Fazerem isso Mas é isso Força De vontade Parabéns irmão Não tenho Eu não tenho Cantinho Meu objetivo É poder desenhar Desenhos originais No estilo shibi Anime E também desenhar Realismo Aqui deve ser O cantinho dele Na própria Cama Top Viu maninho Caramba Esse canto Lembrou o meu Aqui de casa Próxima que é do Otávio Venícius Bom Esse é meu cenário Não faz muito tempo Que comecei a desenhar Na verdade Comecei no ano De 2018 Nesse caso Ano passado Fiz um canal Chamado Arts Venícius Seu nome é Venícius mesmo O link Tá aqui Certinho O motivo O motivo deste nome Foi pelo Arte Rodrigues Que é uma grande Inspiração E o canal Faz eu nunca Desistir de desenhar Esse cantinho Significa muito Pra mim Porque É onde eu fico Feliz E a vontade A única dificuldade Foi tentar fazer Os personagens Que eu queria E não conseguir Mas hoje Eu sei que posso Ser De meu melhor É É isso aí Maninho Entendi o que você quis dizer Aqui Vamos dar um zoom No seu cantinho Agradeço de coração Aí Pelo apoio Quero ver muito Um desenho seu De perto Não dá pra falar Muita coisa Do seu cenário Tem um pc Uns lápis Ali no canto E eu quero muito Eu vou dar uma olhadinha No seu canal Beleza maninho Parabéns Meu canto Samuel Souza Santos É Não dá pra falar Nada do seu Aqui Só um pouco Do desenho Aliás Me lembrou As meninas Super poderosas O professor Só de olhar Assim rápido Tiago Souza Este é o meu Cantinho De desenho É um pouco Improvisado Mas com fé Em Deus Vou montar Um Profissional Tem um canal Também Se puder ajudar Ficarei muito feliz Canal dele aqui Galera Não sei o nome Já vi postagens Suas Maninho Mas eu não sei O nome do seu canal Vamos dar um zoom No cantinho dele Muito top Caraca Você desenha em duas Pranchetas Eu não consigo Desenhar mais Nessas pranchetas Que prende assim Que tal Onde ele deixa Alguns materiais Deu uma ajustadinha Pra tirar uma foto Legal Parabéns Irmão Antigamente Eu desenhava Tudo desse lado Também Colocava os materiais Tudo do lado direito Conforme eu fui Lotando aqui De material Agora é só Do lado esquerdo Eu me entorto Pra pegar o lápis Sabia Próximo aqui É do Rodrigo Fontes Um cantinho simples Deixa eu ver Quanto tempo Já tem de vídeo Um cantinho simples Sim Porém É o que tenho E é onde Posso fazer Meus desenhos Sem interrupção De terceiros Quando comecei a desenhar Desenhava em qualquer lugar Até porque Não levava muito a sério A questão do desenho Somente após Me interessar Mas E querer melhorar Percebi que precisava De um local Onde eu poderia Fazer os desenhos Então arrumei Um do jeito Que eu pude Por ser simples Apresenta muitas Complicações Como iluminação Me limitando A não poder fazer Desenhos No período noturno Logicamente Pretendo crescer E melhorar Mas antes Tenho outras prioridades Crescer Como artista E melhorar Meus desenhos Quem sabe Conseguir uma renda Com eles E assim Ter capacidade Para melhorar Ele E deixá-lo Do jeitinho Que Eu quero Esse é o meu cantinho Instagram Tá aqui Deve ser Pedrigo .sf.arts Ou underline arts Tá aqui O cantinho dele Bem simples Mais objetivo Gostei dos seus Bonequinhos Aqui Maninho E é isso aí Nunca desista Vai em busca Dos seus sonhos Faça Encomenda Não sei Não posso dar Dicas sobre isso Porque Eu não vivo Da arte Então não posso Dar dicas Sobre isso Mas nunca desista Maninho E parabéns Pelas suas lindas Palavras Viu Próxima Que é do Menor Menozinho Do ITR E aí Tiago Não tenho Meu cantinho Para desenhar Ainda Mas vou ter Um dia Se Deus quiser Tenho um canal No Youtube Com 348 Iscritos Link tá aqui Um grupo No Face Com 21 membros Apesar de muitas Dificuldades Não parei De fazer O que amo Que é desenhar Parabéns Humaninho Eu não entendi Muito dessa maleta Deve ser onde Você guarda os materiais E eu não sei Onde você desenha Mas deve ser Nessa prancheta Deve ser uma prancheta Aqui né Gostaria muito De ver como Você desenha Maninho Beleza Parabéns E eu vou dar Uma olhada No seu canal Também Próxima Que é do Matheus Reis Barros Essa escrivaninha Também Eu mesmo Pera aí Essa escrivaninha Também Eu mesmo Impaço Espaço Que eu utilizo É o mesmo espaço Deve ser Que eu utilizo Para gravar meus vídeos Esse é o link Do canal Tá É o link Do canal dele Vamos lá Dar uma olhada Muito legal Seu espaço Maninho Parabéns Viu Prancheta Você que fez Vi que você tem Uma borracha Igualzinha A minha Caraca É legal ver Essa borracha Aqui Eu sei que você Mora muito longe De mim Então é legal Ver esses materiais Que eu comprei Em lojas físicas Aqui de São Paulo Em outros lugares Deixa eu ver aqui Mano Estou no seu canal Queria saber Se já postou Esse rabisco Ah Tá falando Do desenho dele Esse é o meu cantinho De desenho A minha maior dificuldade É em ter Tempo Para me dedicar Ao desenho É O meu também Maninho O meu também Agora eu vou ter Muito mais Porque eu fiz Uma loucura Mas o meu também Era Parabéns Viu Muito top Seu cantinho Quero ver Um desenho Seu Ali tá Um esboço Deve ser O esboço Não Referência Parabéns Irmão Próximo aqui É do Vinicius Menezes Bom Esse aqui É o meu cantinho Bem simples Meu Instagram É Menezes Underline Art Tem um canal Chamado Menezes Art Link tá aqui Me inspirei No Art Rodrigues Para criar o canal Todos os vídeos Servem como incentivo Já passei Muita dificuldade No começo Por não ter Lugar Para desenhar E muito menos Material No momento Estou parado Por desânimo Em várias coisas Mas logo logo Volto Ativa É isso aí Irmão Parabéns Viu Gostei demais Do seu improviso Aí para segurar Um celular Caraca Parabéns Viu Quero muito ver Um desenho seu Também Maninho Tamo junto Cauê Silva Bom Esse é o canto Onde produzo Os meus desenhos Onde eu consigo Ter apenas um foco Que é Apreciar a arte Deve ser o canal Dele Resolvi criar Esse canal No intuito De divulgar Minha arte Meus desenhos Bom Como sempre Tenho o foco Do desenho Realista Em prática Dá uma força Dá uma força Lá Tamo junto Dá uma força Lá galera Não dá para entender Muito Sua foto Mas você desenha Com uma plancheta Em uma mesa Normal É maninho Não deu para falar Muito aí Próxima que é da Jennifer Cari Esse é o meu cantinho Onde faço meus desenhos E rabiço Comecei a desenhar Com nove anos E nunca mais parei Gosto muito de arte Desde pequena E todo tipo de desenho E esses são alguns Dos meus No lugar Que eu mais gosto Da casa O cantinho Da minha bagunça Mas também Meu recanto De paz E calmaria Nossa O que eu estou fazendo Muito legal Seu cantinho Não dá para ver Muito Mas deve ser Uma mesa de pc E muito legal Seus desenhos Principalmente Esse árabe Que gostei demais Você tem um estojo Aí Muito bonito Com diversos materiais E gostei do slogan Aqui também Parabéns E o Jennifer Próximo é do Lourenço Adrioli Instagram Facebook E canal Boa tarde Não tenho uma história Boa Mas eu quero Aparecer no vídeo Então está aí Meu cantinho Do desenho Isso aí Maninho Que vale a atitude Muito legal Seu ash Com Pikachu E esse deve ser O cantinho onde você desenha Parabéns Irmão Meu cantinho Por hora É esse Meu instagram Link Da Tayane Torquato Vamos ver Vamos ver o cantinho Dela Muito legal Acho que seu cantinho Deve ser esse E você espalhou Os desenhos Pela cama É Deve ser Muito legal Caraca Caraca Que desenho Bonito Queria ver Muito de perto Mas não dá Para me dar zoom Se fosse celular Dava Parabéns Tayane Torquato Estou com medo De clicar errado Aqui e voltar Tudo Próximo é da Milena Clareando Nossa Foi uma sequência De mulheres Agora É pequeno Mas é aqui Que sai minha arte Mas tenho certeza Que com fé Em Deus E determinação Vou conseguir Um lugar maior E sei que Com perseverança Conseguirei Evoluir Nos meus desenhos Meu instagram É Miliclareando Clarindo Quer dizer Clarindo Miliclarindo Parabéns Gostei demais Do seu canto É um canto Simples Mas bem Espaçoso Dá para fazer Belas artes Aí Guardar Uns materiais Aqui na gaveta Parabéns Caraca Logo Duas caixinhas Da super soft Sim Ostentação Miliclarindo Esse aqui É do Beto Baiano Esse aí É onde Eu fico Nas minhas Horas vagas Treinando E praticando No fogão É onde Fico Mais o mesmo Desenho Na mesa Da cozinha Caraca Maninho Que fita Ele deve Colocar Uma cadeira Aqui Levanta Essa luminária E desenha Aqui Galera É Dificuldade Mas o sonho Predomina Parabéns Beto Baiano Eu sou um fã Seu Você não sabe Disso Eu acho Mas eu sou muito Seu fã Gosto muito Do seu trabalho Acompanho Todas As suas postagens E parabéns Eu pela determinação Nunca desista Irmão A folha Eu apoio Sobre o vidro Mesmo Cantinho Top Bastante material Deve ter um PC Gamer Aí sim Parabéns Douglas Salles Pelo cantinho Próxima queda O Matheus Stifler Bom Esse é o meu cantinho Onde eu esqueço tudo E relaxo Bom Eu tenho um canal Onde boto vídeo Sempre que possível O canal aqui E o Instagram Instagram aqui Eu comecei a montar Esse cantinho No início de 2017 Na minha Maior dificuldade Foi em adquirir Os materiais Quando não trabalhava Mas agora Graças a Deus Já tenho Tudo o que queria Minha conquista Foi nunca desistir De desenhar Mesmo quando tinha Dificuldades Ainda tenho Mas agora Consigo resolver E também ter batido 500 inscritos Espero bater 1k Esta é a minha atual Meta Junto com os 10k No Instagram Isso ai Maninho Vamos clicar aqui Para ver Caraca Bastante iluminação Logo dos 3 lados Bastante material Também Cantinho top Viu Irmão Mateus Parabéns Próximo aqui É do William Vargas Se quiser ver Meus desenhos Tem o meu Instagram E é página Tá aqui Bem Ele não tem História Mas é top Viu Pelo que eu vi Você fez a luminária Tem uma caixinha Da hora Para escutar Um som legal Tem alguns Materiais legais Uma prancheta É isso ai Maninho Gostei Pastéis Aqui Gis pastéis Deve ser Bastante marcador Da hora Linda isso Tamo junto Próximo é do Fernanberg Souza Meu cantinho É a mesa Não tem Não posso falar Não tem um lugar Bom para desenhar Tinha que postar Uma foto Galera Meu cantinho Meu mundo Gabriel Santos De Souza Aí ó Esse ai Ele Eu acho Que é uma mesa De mármore Ele sabe O que eu falei Lá no começo Do vídeo Sobre Ser gelado Galera Isso é muito Ruim Eu vivia De blusa Para desenhar Até aqui Mas é isso ai Maninho Vi que você tem Uns materiais Legais Aqui Alguns bonequinhos Parabéns Quero ver Muito um desenho Seu Amo demais Esse cantinho Tamo junto Tiago Ótima ideia Pode repetir Gostei muito Da hora Seu cantinho Bem inspirador Assim nos estudos Seu cantinho Maninho Parabéns Principalmente Essa prateleira E essa daqui Também Com vários Livros Parabéns E o Felipe Nascimento Próximo É da Ana Luiz Almeida Meu cantinho É esse Um lugar Que consigo Realizar Minhas artes Na paz E organizado Do meu jeitinho Instagram Underline Desenha Ana Ana É isso aí Bastante material Um lugar Muito iluminado No lugar exato Que é Na janela É isso aí Ana Parabéns Viu Próximo É isso aí É isso aí Deixa eu ver se tem Muito ainda Galera Nossa Esse vídeo Aqui vai render Viu Vamos lá Pro da Próxima Que é do Lucas Nogueira Este é um pedaço Do meu canto Onde tudo começou E onde tudo Se evolui Desenho Há uns Cinco Seis anos Sempre procurando Me aperfeiçoar Sonho Um dia Lançar Minha HQ Planos Futuros Que aos poucos Estão sendo Construídos Tem um pequeno Canal do Youtube Chamado Lucas Draw Isso aí Meu Instagram Parabéns Irmão Deixa eu clicar Aqui Isso aí Cantinho Bem doido Mas com tudo Seu determinado Local Parabéns Viu Lucas Nogueira Pelo seu cantinho Próximo aqui Não tem Postou duas vezes Matheus da Silva O cantinho dele Simples Mais objetivo Materiais Muito lindo Um estojo Assim né Parabéns Viu Matheus da Silva Próximo é do João Vitor Machado Aqui é meu cantinho Tem alguns Materiais Que eu não Sei utilizar Por exemplo Aquarela E os lápis Grafite Mas a gente Aprende com o tempo Consegui tudo isso Graças a minha mãe E ao meu esforço E demorei bastante Tempo para conseguir Tudo isso Falta ainda Alguns materiais Mas consigo fazer Uns desenhos legais Vou clicar aqui Para ver É Só ficou ruim A foto de lado Né Mas deu para entender Um lugar espaçoso Com monitorzão Aqui Para ver a referência Isso aí Maninho João Vitor Parabéns Próximo é do Da Bianca Nossa O nome é treta Hein Groziski Junto com o desenho novo É isso aí Cantinho Clean Super branco Top Deve ser o Thor Ali Conheço de longe E bem meigo Sua parede Também Top Deve ser papel de parede Ficou top Parabéns E o Bianca Próximo é do João Pedro Sempre sonho em ter Um quarto Só para fazer Escritório Mais dado Para o gasto Felizmente com o tempo Tivemos dinheiro Para conquistar tudo Nesse cantinho Também sonho com isso Viu Ter um escritório Só para desenhar Foto também Está meia ruim Vocês deveriam ter Virado ela Galera Os materiais Top Viu Bem organizadinho Bem clean Próximo é da Flávia Roberto Meu cantinho Aí É tudo feito por mim A mesa É uma porta De armário Em cima de tijolos Quando me mudei Percebi que Perdi um dos tijolos Da mesa A solução Foi usar a parte De cima De uma Cômoda Que Estragava A cômoda Credo Haha Para ajudar A fazer uns desenhos Um dos pés Da mesa E um Papelão No outro pé Só para acertar A altura No final O improviso Foi uma solução Incrível Na parte do móvel Eu consigo guardar Papéis Em cima dele Ainda coube Um gaveteiro Nos buracos Dos tijolos Guardo Coisas como Régua Incenso Saco Plástico Contact Uma mesa De uai Que ela mesmo fez Que virou Uma escrivaninha Super funcional E na altura Perfeita Nas paredes A mesma coisa Fiz um organizador Batendo alguns pregos Numa Tela De serigrafia De uma camiseta Que eu fiz Os murais São feitos De duas camadas De papelão Que peguei De caixas Com EVA Colada Em cima Com menos De 3 reais Você faz um mural Tão funcional Quanto O de cortiça Que custa 40 Hahaha Os materiais Ficam Na maioria Em outra Instante É onde eu desenho Estudo Costuro Eu tô retomando O Instagram De desenhos Agora O Instagram Tá aqui Caraca Mulher Tu é zica Memo Tava doidinho Pra clicar na foto Enquanto eu lia Mas não dá Pra fazer os dois Dá pra aparecer aqui Não sei porque Não tá aparecendo Na descrição De vocês Mas caraca Que linda Sua mesa Linda mesmo Parabéns 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 pela ideia Pela diversidade Das coisas Que tem Muito da hora Mesmo Nossa Tô de boca aberta Aqui Não tem nem o que Falar do seu Cantinho O mais inspirador Que eu vi Até agora Aqui Caraca Que da hora Parabéns Parabéns Que gosta De você Mesmo Fazer Eu também Gosto De eu Mesmo Ir lá E fazer E é top Demais Seu canto Próxima Que é do Jamison Barreto Mandinga Jamison Clica aqui Um canto Bem Atraente Cheio De coisas Com fundo Ali do Vasco Acho que é Vasco Não entendo De futebol Galera Então Não me Critiquem Por isso Mas é bem Tá mais Pra um cantinho Gamer Aqui Aí sim Top Parabéns Jamison É isso aí Família Vamos postando Pois vou gravar O dia Vou gravar Esse vídeo Dia 27 Acabei gravando Depois Quero que avalie Um desenho Meu E seu canal Já tentei De tudo E não consegui Tiago Me dê dicas De como fazer Nada a ver Essa postagem Cantinho aqui Do Pedro Renshirt Cantinho simples Mas é onde Ele fica Curtindo ali Os desenhos Dele Parabéns Próximo É do Andrel Samuel Gomes Do Santo Samuel Deixa eu clicar Aqui Parabéns Pelo seu canto Maninho Tá mais Com o canto Gamer Também Parabéns Parabéns Tá aí o meu É meio apertado E tal Mas tá aí Um dos lugares Que sou feliz Isso aí Maninho Também sou muito feliz No meu cantinho Gustavo Costa Felipe Fagundes Meu cantinho Que até roupa tem Junto com meu desenho novo Deixa eu dar um curtir Aqui Caraca Que mesa legal Viu Bem diferente Capitão America Ali José Henrique Meu cantinho de desenho Esse é top Olha aí o fundo Que pôster Incrível Maninho Vários materiais Gostei do pôster Hein José Parabéns Juan Robert Esse é meu mundo Tenho meu porta lápis Inspirado no do Tiago Rodrigues Minha prancheta Notebook E outros materiais Minha evolução Tem sido constante E um dos maiores Responsáveis Por isso É o Tiago Pra quem quiser Ver mais um pouco Do meu trampo É só me seguir No Instagram Tá aí o Instagram dele Isso aí Ó A mesinha Pica É a minha mesmo Nossa Até o espaço Pra ficar aqui Debaixo A sua parece ser Um pouco maior Nessa parte aí Que você entra Parabéns Porta lápis Aí Tapique o que eu tinha Saudades do meu Hein Mas enchei de mofo Toda hora Porque essa casa aqui Mofa muito Então ele enchei de mofo Toda hora Então eu tive que dar um Fim Nele Parabéns Irmão E eu que agradeço A participação Próximo é do Cesar Júnior Esse é o meu cantinho Eu não uso muito ele Mas ele fica ao lado De meu guarda roupa Ele era uma mesa de bar Que eu forrei Com um lençol E organizo ele Com o que uso No dia Espero que me Note Parabéns Muito inspirador Vários materiais E eu quero ver um trabalho Seu hein maninha Já tô vendo um aqui Mas não dá pra ver muito bem Quero ver um trabalho Seu Deixa eu ver se tem muito galera Tá acabando Vamos lá Próximo aqui é do Vitor Daniel Calma aí um pouquinho Vitor Daniel Aguirre Aguirre E esse é o lugar onde Tudo toma forma Não foi o primeiro lugar Onde eu desenhava Mas aqui Eu já passei por muitas coisas Testes Novos Treinos Evoluções Assustadoras Por Ora Meu cantinho está um pouco Morto Pois como disse Não faz muito tempo Que eu me Mudei Para esse quarto E assim pretendo Encher as paredes Com decoração Decorações Seja De desenhos Ou algumas criações Também espero Adquirir uma cadeira nova Em um armário Para guardar meus materiais Bom Por enquanto É só isso Espero realmente que veja E até logo Isso aí maninho De lado hein Caraca Primeira mesa que eu vejo assim De lado Da hora Aqueles dois trabalhos ali em cima Deve ser seu né Vitor Daniel Já vi postagem só aqui no grupo Alguns materiais A mesa Já desenhei muito Com cadeira Da cozinha Da mesa da cozinha Parabéns viu Vitor Daniel Aguirre Próxima que é do Diácono Tiago Carvalho Aí sim Diácono hein Eu não tenho Cantinho fixo Mas dá para o gasto Mesa da minha casa Creio que em breve Vou ter minha mesa Do meu cantinho Até Lá vamos trabalhando Isso aí maninho A bíblia aqui De lado Isso aí maninho E você desenha muito Caraca Que top esse desenho Quero muito ver esse desenho Viu Diácono Parabéns viu Esse é o meu cantinho De desenhar Sabe aqui Gravo vídeos Para o canal Para o meu canal Leonardo Leonotes Link Mais abaixo Quem quiser ver Sabe Há três anos Me dedico Sem Parar Me esforçando E não Desisto Quando comecei Só tinha uma mesinha Pequena E aprendi que Não é o material Que faz você desenhar Bem Ou ruim É a sua vontade Que faz aquela imagem No papel Parecer bela Aos olhos E aos olhos Dos outros Faça seu estilo Imite um estilo Mais assim Que se aprende Tento me esforçar A cada dia Mas Um dia Serei um designer Essa é a história Desse meu local De desenhos Meu insta E o canal dele Para quem quiser Dar uma olhada Recomendo Eu vou Estar fazendo isso Muito top Parabéns Irmão Isso aí Para desenrolar Várias coisas Não entendi muito bem Aquela parte Ali Mas tem um ventilador O suporte Eu entendi A luminária O local Onde você fica Que é Na esquerda Caraca Da hora Seu canto Parabéns E o Leonardo O próximo É da Cintia Lopes Uma professora Galera Ela é professora De arte Acredita? Meu cantinho Da bagunça Onde também Desenho Não Tá o material Todo aí Só o que Uso Com mais frequência É meu lugar Preferido Isso aí Simples Mais objetivo Muito top Seu mural Com várias fotos Vários materiais Naquela divisória Do Mario Isso aí Parabéns Viu Cintia Gostei muito Da sua participação Próximo é do Pedro Henrique Artes Esse é o meu Local de trabalho Tenho muita Dificuldade no cabelo Em acertar a cor De pele E etc O local dele É bem simples Mais objetivo Desenho E desenha demais E o maninho Nunca desista Próximo é do Daniel Resende Bom Esse é meu espaço Depois que vi o seu canal Me inspirei na sua parede De fundo Porém ainda vou fazer Modificações Tem um canal Que se chama Resende Arts É pequeno ainda Mas não vou desistir dele Estou tendo um pouco De dificuldade Agora no início Por vários motivos Não tenho muito tempo Pra poder desenhar E tals Mas creio que algum dia Ele será conhecido Enfim Através dessa postagem Postagem Já quero aproveitar E parabenizar Pelo seu trabalho Pois te acompanho Há bastante tempo Desde a época Que desenhava Os youtubers É isso aí Te admiro muito Como pessoa E como profissional da arte Obrigado pela oportunidade Valeu Eu que agradeço De coração O link do canal dele aqui Parabéns Viu Daniel Que cantinho Top Se Nossa Muito legal Seu Caraca Olha aí Até no No banner Aí do canal dele Tem Tá dando uma olhada No seu canal Parabéns Irmão Que da hora Da hora Colocar papel de papel Eu pensei em colocar Papel de parede Aqui também Mas preferi Eu mesmo Fazer o isopor Deu menos Gasto Sabe Eu gastei acho que Uns 30 reais Galera Pra fazer Essa parede Gastei mais Com o isopor Na verdade Esse é o meu cantinho Onde eu gravo Meus desenhos Para meu canal E nesse ano Eu consegui Uma caixa de lápis De 36 cores Da Multicolor E a minha maior dificuldade E como É como ver A referência E os materiais Mas estou muito feliz Com o que Deus me deu Rede social Instagram Aqui abaixo E o canal Marcos desenhista Marcos desenhista Vamos ver É simples Mas foi objetivo Aí nas palavras E é isso aí E é isso aí Maninho Próximo é do Edgar Ferreira FEC Cantinho humilde Mas é isso aí Caraca Bem humilde mesmo Suas costas Deve doer Pra caramba Mas é a Força de vontade Que vale Isso aí Tá vendo galera Muitas pessoas aqui Postaram Cantos incríveis Cantos mais humildes Cantos mais ou menos E as vezes O sonho O que um já tem E reclama Que é o que eu falei Aqui no começo do vídeo O outro ainda nem Tá perto de ter Sabe Tá muito longe Daquilo Tá batalhando muito Ainda Então É isso que eu disse Galera Nunca reclame Próximo é do Ale Drawing Aí sim Você por aqui Maninho Caraca Meu cantinho É daqui Onde saem Todas as minhas Ideias e produções Pra quem me acompanha Sabe que sou Bem esforçado Então aos poucos Estou tentando Melhorar as coisas Deixa eu clicar aqui Pra ver Só Poderia ter virado A foto Né irmão Isso aí Top Viu Fãzão do Homem de Ferro Né Tô ligado Que isso é Meu brother Próximo é do Lucas Silva Como pediu Nos stories Esse canto Teve uma grande evolução Durante dois anos Tudo começou Com apenas Um pedaço de madeira Fixada na parede E alguns lápis E folhas Bem simples Com o passar do tempo As coisas Foi melhorando Tornando o ambiente Confortável E prazeroso De se ficar Horas e horas Bom Creio que cada vez Que ficamos Mais apaixonados Pela arte Nosso canto Vai evoluindo Assim como A gente na arte Fazendo investimento Naquilo que mais gostamos De fazer mesmo Que a gente Não lucre com isso É isso aí Maninho Esse cara É zica do baile Viu Acompanhei esse Suporte Que ele fez Pros lápis dele Várias coisas É ele mesmo Que faz Galera Parabéns E o maninho Fiz questão Eu tava Respondendo o pessoal Lá no Instagram Aí vi que você tinha postado Eu falei Man Manda lá no face Que é de lá Que eu vou gravar o vídeo Parabéns E o irmão Você é outra inspiração Pra mim Cantinho Top Próximo aqui é do Renato Santos Meu cantinho da arte Onde me distraio E ganho Um dinheirinho Não é nada profissional Mas adoro Vamos ver Isso aí Hein Mesona de vidro Caraca Top hein Bem espaçosa Também Quero comprar Uma mesa Bem espaçosa Galera Parabéns Viu Renato E é isso aí Família Minha Última postagem Aqui né Deixei Muitos Quantos dias Deixei a mais Deixa eu ver Que dia que é hoje Deixei aí Seis dias a mais A foto Pra alguns Que não conseguiram Ver Ou ainda Tava tirando Aquela foto Legal Conseguisse Participar Aqui do quadro Em breve Vou fazer Outro Quadro desse Mas É um pouquinho Mais objetivo E mais profissional Vou querer Até um vídeo Da pessoa né Eu vi que muitas Pessoas aí Tem canal Então vou querer Um vídeo Da pessoa Falando Mais um pouco O que ela mudou O que ela ainda Tem dificuldade Que aí eu vou ver Vou passar alguma dica Alguém vai poder Dar uma dica Pra essa pessoa Também E essa pessoa Vai ficar Mais Vai ter uma participação A mais Aqui no canal Beleza Não sei o dia Que eu vou fazer Esse vídeo Mas é em breve Não vai demorar Então prepare O seu cantinho De desenho Fechou Muito obrigado De todo meu coração A cada um Que participou Lembrando Se você tem um pouco Agradeça o pouco Que você tem Porque Depois que você evoluir Você vai falar Nossa valeu a pena Ter buscado Ter aprendido Ter investido E por aí vai Fechou família Deus abençoe Todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E é nóis 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 E é nóis